Com as atividades, né, 2023, tivemos um pequeno intervalo aí, né, que os meninos saem de férias, viajam, e aí nós voltamos essa semana com o futsal, né, categoria aí que é de 15 a 17 anos, pra gente procurar manter o ano todo, poder participar de amistosas, campeonatos, né, e fazer, motivar a criançada, né, praticar o esporte, estudar, sair das ruas. Essa categoria de 17 anos é uma motivação para as outras pequenas, e a gente sabe, como você mesmo disse, questões de jogos e tudo mais, representar também o nosso município. Todo mundo sabe que tem os jogos, né, que é o evento que movimenta aí praticamente o calendário esportivo, né, no Mato Grosso, que sempre a gente começa a ser preparação no início do ano, né, o ano passado nós recebemos os jogos aqui, e esse ano nós já iniciamos o trabalho pra poder participar de novo. Bom, Higuito Luí, pra participar desses treinos, como que funciona? Quem tá assistindo a gente, que tem seu filho nessa faixa etária, como que funciona pra participar? Você pode estar procurando a gente na Secretaria de Esportes, ou pode estar entrando em contato comigo, tá, quem tiver meu número aí, quem não tiver pode estar procurando a gente na Secretaria de Esportes, que é lá agora na Prefeitura Municipal, ou lá no ginásio também de esportes, que a gente sempre tá por lá, tá. Pode procurar por meio de redes sociais, WhatsApp, como se sentir à vontade. Bom, Higuito Luí, só pra gente fechar, eu acho importante a gente sempre bater em cima dessa tecla, que o esporte, ele é a porta de entrada pra nossa juventude, e o esporte também é um incentivo pra uma vida adulta de bem, né, Higuito? Isso, exatamente. O esporte, todo mundo sabe, né, que tem essa parte educacional, né, que ele educa através do esporte, através do brincar, através até do competir, né. Tudo isso tem as regras que você tem que seguir, e isso aí modela muito o caráter das crianças. Obrigado.